Oé, eu sei crônio, eu sou inimigo de burro Sem rir lá Sem rir lá Então ela fica ou sai? Sai! O livro esportâneo apresenta, então ela? Sai! Ela fica ou sai? Sai! Todo é cagado Gisele, it's you lady Fica ou sai? Fica ou sai? Fica! Isa, Monique Fica ou sai? Sai! Issa, rapaz Fica ou sai? 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 Sai! Caldinha, Monique Fica ou sai? Sai! Peguei o pé Fica ou leve? Fica ou leve? clear Fica ou sai? Se você acaba de ganhar? Crêmio e parapenteadas E como não teve segundo lugar Foi ganhar mais um Extra! Esse aqui é o Refil da Casa Casa da Canté Dock O que você quer falar para a galera que eu estou tentando você? Dois milhões de Smsyn Vez direto do motel isso ai Está emocionada, é muito emocionada. Esse prêmio maravilhoso dá essa proposta de um novo trabalho. Agora, para encerrar, Claudete está fazendo a dancinha. Vamos!